Inclusive, estão a todo vapor as obras do VLT, sabe aquele trenzinho todo moderno que vai circular pelo centro do Rio, pelo menos é o prometido? Mas você sabia que não vai ter cobrador para receber o dinheiro da passagem? Vai ter não! Pois é, o próprio passageiro, você que está em casa, vou te explicar, será o responsável pelo pagamento. Será que o povo vai ser honesto? Veja na reportagem como isso pode funcionar com Daniel Penaferme. As obras para a implementação do veículo leve sobre trilhos avançam a cada dia no centro da cidade. A Avenida Rio Branco está parcialmente interditada, uma buraqueira só, transtorno geral, é verdade. Mas depois de pronto, vai ficar legal. Olha só o filminho, bacana, né? O VLT vai ligar o centro à região portuária e ao aeroporto Santos Dumont. Vão ser seis linhas e 32 paradas ao longo de 28 quilômetros de extensão. Se você estiver interligado a barcas, ao Santos Dumont, a rodoviária, a metrô, você vai ter nenhum incentivo para andar de automóvel dentro de ruas estreitas e trânsito intenso. Olha, mas a grande novidade no VLT vai ser o sistema de cobrança de passagens. Assim como acontece em vários países da Europa, não vai ter cobrador. O próprio passageiro vai ser responsável por fazer o pagamento da passagem em máquinas instaladas no interior das composições. Pelas ruas, muita gente tem lá as suas dúvidas se o pessoal vai realmente andar na linha e respeitar o novo sistema de cobrança. Alguém vai querer dar calote, andar de graça. Eu não faria isso, né? Mas tem muita gente que é desonesta. O povo está mais educado, né? É, mas os chamados espertinhos não devem se animar não, hein? Isso porque os fiscais da concessionária responsável pela operação do VLT vão circular pelos trens para ver se o pessoal está pagando direitinho, bonitinho no esquema. A gente quer usar tecnologia para saber exatamente onde está acontecendo, se houver vazão de receita, onde ela está acontecendo. Hoje existem N tecnologias que podem ser usadas para isso, que faz a contagem do número de passageiros que entraram no veículo e o número de passageiros que validaram o bilhete. O valor da passagem do VLT ainda não foi definido. De certo mesmo é que ele vai aceitar o bilhete único e o RioCard. A previsão é de que todas as linhas estejam em operação em 2016. O novo meio de transporte deve custar ao todo mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Parte dos recursos vem do governo federal e o restante de parcerias com a iniciativa privada. Bom, o que resta agora é saber se o trenzinho vai cair nas graças do Carioca. Ah, com certeza vai dar certo. Acho que a revitalização toda dessa área aqui, o projeto todo, não é só o trem, é todos os diversos fatores juntos que vão fazer com que a zona portuária seja o que eles estão planejando e que eu acho que com certeza vai dar certo.